Vamos chamar agora o Mário Nazareno. O Mário vai cantar pra nós aqui, o Bloco da Solidão. Uma das músicas de sucesso. Foi cantado em 1970 pelo Jair Rodrigues. Vocês devem se lembrar muito bem. Gente, eu não sabia. Primeiro, obrigado pelo convite do Camelo. Eu confesso que eu não sabia que essa música era do Evaldo Gouveia. Eu cantava essa música ainda bem menino. E eu não sabia que era dele. E é realmente uma música muito linda. Eu vou tentar cantar. Eu não sabia que era do Evaldo Gouveia. Mas a música era do Evaldo Gouveia. Eu não sabia que era do Evaldo Gouveia. A angústia, a solidão, triste a Deus em cada mão Lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor O amor que se perdeu no carnaval Lá vai meu bloco e lá vou eu também Mais uma vez sem ter ninguém No sábado e domingo, segunda e terça-feira E quarta-feira vem o ano inteiro, é todo assim Por isso quando eu passar, batam palmas pra mim Aplaudam quem sorri, trazendo lágrimas molhar Merece uma homenagem quem tem forças pra cantar Tão grande a minha dor, tem passagem quando sai Comigo só, lá vai meu bloco Tão grande a minha dor, tem passagem quando sai Lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor O amor que se perdeu no carnaval Lá vai meu bloco e lá vou eu também Mais uma vez sem ter ninguém Mais uma vez sem ter ninguém No sábado e domingo, segunda e terça-feira E quarta-feira vem o ano inteiro, é todo assim Por isso quando eu passar, batam palmas pra mim Aplaudam quem sorri, trazendo lágrimas molhar Merece uma homenagem quem tem forças pra cantar Tão grande a minha dor, tem passagem quando sai Comigo só, lá vai meu bloco Obrigado! Obrigado, Mário